Prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Burnier, contando com participação também do jornalista Davi de Castro, do jornal Hoje de Nova Iguaçu. Davi queria fazer uma pergunta, pois não, Davi? Eu, antes de vir para cá, Ricardo, eu conversei com algumas pessoas de Nova Iguaçu. Conversei com estudante, com uma dona de casa, com comerciante e com contribuinte. E fiz uma pergunta a ele. Se você estivesse com o prefeito Nelson Burnier, o que você pediria, o que você diria, o que você perguntaria? E quais foram as perguntas? A estudante disse o seguinte, Milena, 16 anos, que estuda, faz o terceiro ano de ensino médio, disse, as escolas, muitas das escolas estão caindo aos pedaços. A mate por todos os lados, banheiros fedorentos, um descaso total. Será que o prefeito matricularia o filho dele numa dessas escolas? É a pergunta da Milena. É, o Davi, na verdade, a Milena não está errada, irmão. Se você levar em conta, nós temos hoje 148 escolas municipais. E nós já iniciamos. É lógico que não dá para você fazer isso tudo em três meses. Mas você já vai verificar nesse exato momento, primeira abertura de três novas escolas, novas. Onde já aconteceu, logo no início das aulas, agora em fevereiro. E agora estamos efetivamente iniciando, já nesse mês, a licitação de seis escolas, reforma de seis escolas. E isso não vai parar até o final do governo. São 148. Sabemos o estado realmente precário que elas se encontram. Mas pode estar certo, Milena. Você não vai parar e vai ter conhecimento dia a dia de cada escola que está sendo reformada. Que, infelizmente, pegamos todas 148 sucateadas. Prefeito, além da questão física das escolas, há uma questão pedagógica. Também o desempenho de Nova Iguaçu no IDEB foi muito baixo. Foi o 87º lugar no estado do Rio de Janeiro. O que pode ser feito, do ponto de vista pedagógico, para melhorar Nova Iguaçu no ranking do IDEB? Agora mesmo, nós tivemos uma grande discussão com o SEP. No sentido de que eles foram lá para reclamar, onde os professores, agora em junho, normalmente têm duas semanas de férias. E nós pedimos a eles, vamos reduzir a uma semana, já que nós precisamos aí ter um espaço maior, não só na preparação dos nossos professores, não só realmente para que as universidades venham junto conosco, compartilhar no melhoramento do ensino dessas crianças. O que nós não podemos é manter o 89º lugar, como foi apresentado agora, o último IDEB, já vem o novo IDEB aí. E eu, sem sombra de dúvida, com a preparação desses professores, com a atenção que tem sido dada à educação em Nova Iguaçu, eu não tenho dúvida que o próximo IDEB vai já mostrar Nova Iguaçu um quadro diferente. E se Deus quiser, quem sabe, até o nosso final de governo. Se não formos o primeiro, mas um dos primeiros desse estado, na questão da educação das nossas crianças. O David Castro conversou com três cidadãos de Nova Iguaçu. Ele já encaminhou a primeira pergunta, que foi de uma estudante. Qual a próxima, David? A próxima é de um contribuinte. Ele diz o seguinte, o que eu perguntaria ao prefeito? Ele diz, o IPTU, que a prefeitura arrecada, é para fazer melhoria nos bairros e nas ruas. A minha rua não tem melhoria nenhuma. Eu parei de pagar o IPTU. Agora, será que por causa disso, eu vou perder a minha casa? A minha casa vai a leilão? Eu vou ser acionado na justiça? Essa pergunta foi feita pelo seu Manuel Raimundo de Souza, um homem de 80 anos. E o carne dele está aqui. Daí, o prefeito... Ele quer saber se ele vai perder a casa. Há uma inadimplência muito grande, não há... O David, na verdade, nós temos hoje, uma inadimplência hoje, na arrecadação do IPTU, na ordem de 60%. Agora, é preciso que você esclareça também o seu Manuel, e com ele, com a sua idade, e tendo tão somente um imóvel, ele tem o direito, até por força de lei, de requerer realmente a isenção. Se é que ele tem tão somente essa unidade. Mas é bom, seu Manuel, isso vem de um bom momento, onde também, aí eu tenho que ressaltar, quando o prefeito fui, onde, naquela ocasião, pudemos fazer cerca de 1.510 ruas, saneamento, drenagem e asfalto, em diversos bairros da nossa cidade. Inclusive, aqui, onde eu estou vendo o bairro dele, aqui, ó, na rua Exílio Apolinário da Silva, no bairro Nova América. Onde, ali, também, no Nova América, nós também executamos algumas obras. Mas, fique certo, nós temos aí, agora, o grande convênio com o governo do Estado, o governador Sérgio Cabral, onde também está contemplando os municípios com asfalto na porta. E o governador Sérgio Cabral, agora, contemplou o Nova Iguaçu com cerca de 94 quilômetros, que está sendo, agora, licitado para a região metropolitana, e, consequentemente, o Nova Iguaçu estará levando cerca de 94 quilômetros. E eu não tenho a menor sombra de dúvida. Nosso município, que possui, hoje, cerca de 563 quilômetros, que nós não iremos resolver. Eu gostaria muito de resolver toda essa situação. Mas que nós vamos avançar, com certeza, nós vamos avançar. E, com certeza, vai chegar ao bairro Nova América como um todo. O senhor, parece que concedeu, também, uma isenção, ou retirou da dívida ativa, uma quantidade enorme de contribuintes do IPTU, que pagavam, que deviam menos de 600 reais. Como é que foi essa ação, prefeito? Na verdade, Ricardo, quando nós chegamos lá agora, encontramos 504 mil ações ajuizadas do IPTU, daquelas pessoas que não pagavam. Mas é preciso saber que o nosso cadastro está furado. Por quê? Fizeram um lançamento doido, onde o mesmo imóvel está lá, ele está lançado duas, três vezes, com a mesma inscrição. E, consequentemente, as pessoas ficaram sem entender, com dois, três carnês na mão. Não existe 504 mil imóveis no Nova Iguaçu. Nós temos cerca de 230 mil imóveis. E, na realidade, nós temos ali duplicidade em carnês, onde fomos obrigados a retirar todas essas ações. Iniciaremos agora, no dia 6 de maio, um refis municipal, talvez o primeiro a nível de Brasil, não só para poder fazer um conserto no cadastro do município, e, a partir daí, criar anistia, a partir do dia 6 de maio, no conserto do cadastro, no parcelamento dessas dívidas, e a pessoa saber, efetivamente, qual é o cadastro em que ela vai ter nas suas mãos, levando seus carnês ao balcão da prefeitura, e, a partir do dia 6 de maio, não só vai ter o conselho do cadastro, ser isolado daquela casinha do cachorro, aquele galinheiro, um puxadinho que se tinha lá no fundo, onde também foi lançado, que vai ser extinto do seu cadastro, e ficar, efetivamente, com aquilo que o senhor tem o direito de pagar, aquilo que a prefeitura tem a obrigação de registrar, que é tão somente a propriedade que o senhor possui. Isso realmente fez com que retirássemos cerca de 128 mil ações, anistiando aqueles que tinham o valor base, na média de 192 reais, que, corrigido, daria na ordem de 600 reais. Ou seja, expurgamos do nosso cadastro, expurgamos da dívida ativa, expurgamos lá do judiciário, cerca de 128 mil ações, que, nos próximos dias, esses moradores já estarão recebendo a sua carta, tirando, realmente, efetivamente, as suas dívidas da dívida ativa. Perfeito. O senhor está falando do PTU aqui, dessa situação, eu estou me lembrando o seguinte. No governo, antes do senhor, antes do senhor, ou depois do senhor não me lembro, eu não sei se foi Lindenberg ou Dona Sheila, foi enviado um carnê de PTU para a casa de um cachorro. E o jornal mostrou o cachorro dentro da casinha e o PTU com o endereço e tudo, o endereço do cachorro. O que é que o senhor vai fazer para que esse tipo de coisa não aconteça? É, nessa revisão, essa revisão que nós iremos iniciar agora, no dia 6 de maio, vem justamente de encontro a isso. As pessoas irão comparecer ao balcão, levando os carnês, e, de imediato, ali, vai sair um cidadão de moto com um técnico em edificação, onde ele vai filmar e fotografar o imóvel como um todo, trazer para o seu superior em 48 horas. Nós iremos identificar esses lançamentos que foram feitos, como esse caso da casinha de cachorro, galinheiro, e tantos puxadinhos, expurgar do nosso cadastro e deixar, efetivamente, o imóvel que possui, deixando de existir, então, esse tão sonhado que foi divulgado aí pela imprensa, que é as casinhas de cachorro e galinheiro. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto, hoje, recebendo o prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Burnier.